Para viver Em estado de poesia Me entranharia Nestes sertões de você Para deixar A vida que eu vivia De cigania Antes de te conhecer De enganos livres Que eu tinha porque queria Por não saber Que mais dia, menos dia Eu todo me encantaria Pelo todo do teu ser Para misturar Meia noite e meio dia E enfim saber Que cantaria a cantoria Que há tanto tempo queria A canção do bem querer É belo É belo vez Que rir de dentro pra fora Não fica nem vai embora É o estado de poesia Chega tem hora Que rir de dentro pra fora Não fica nem vai embora É o estado de poesia Para viver em estado de poesia Me entranharia Me entranharia Pelo todo do teu ser Pelo todo do teu ser Acalma Acalma Mata Mata Que rir de dentro pra fora Não fica nem vai embora Não fica nem vai embora É o estado de poesia Mata 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto